Gente, bom dia. Eu decidi gravar um vlog e hoje eu acabei de acordar e minha mãe acabou de matar a barata ali. Eu tô com um pouco de medo de sair do meu quarto. Meu quarto é limpo, gente. Eu juro que ele é limpo. Mas é mó barato. Olha ali, amor. Amor, olha a barriguinha dela, gente. Ai, por favor, ela esclatou o dente, gente. Então, gente, eu vou contar pra vocês. Os meus pais, eles estão com sintomas e eu tô com sintoma apenas de dor de cabeça. Mas pra mim até que é normal dor de cabeça. Tipo, eu tenho enxaqueca, então. Então estamos em isolamento. Até sair o teste da minha mãe, o resultado. Eu sei que pra vocês que tá sendo bem... Bosta. Uma cara mais inchada pra vocês agora, né? Gente, eu já desci aqui. Eu vou fazer tema de física. Minha mãe tá varrendo meu quarto. Ela disse que quer varrer bem ele. O homem só tá dizendo que eu não sei varrer, mas tudo bem. Eu vou fazer um tema de física. Eu tenho que fazer ele pra hoje mesmo. Eu tive duas semaninhas pra fazer. Máquina tá pronta. Poderia estar estendendo roupa. Poderia. Mas eu vou fazer tema, né? Com preguiça de subir. Ela tá com preguiça de subir, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha nena. Por que tá aqui, minha nena? Que repose, minha nena. Coitinho. Tá cagando, que alto. Como é que a mãe vai fazer o tema? Eu não sei como é que a mãe vai fazer o tema, mamãe. Porque tu tá aqui com a mamãe. Nena, o que que tu quer, meu amor? A mãe tem que fazer o tema, meu amor. Oi, gente. Update agora. É 15 pras 11. Eu ainda tô fazendo o tema. Aquele tema que eu falei que é a sua hora. Eu não sei se eu falei. Mas eu não tava achando como eu fazer um tema. Mas agora eu achei. Então eu vou ter que fazer. Gente, eu acabei aquele tema que eu tava fazendo. Mas eu tenho que entregar um sobre o sistema solar. Eu tenho que botar os nomes dos planetas. E botar as distâncias entre um e outro. É easy. É easy. É easy. Então, gente. Agora a gente vai almoçar. Eu vou comer arroz, alface e feijão. Se vocês estrangam com salada com feijão. Mas eu juro que é bom. Experimentem. E carne. É isso. Mãe, velha. Tô te incomodando, mãe, velha. Ai, eu vou passear com ela. Tô te incomodando. Que erosa pra passear. Lina. Ai, que loucura. Isso aqui, esses trecos lá pra cima. Eu tenho aula às duas hoje. Agora, sei lá, meio-dia. Quarenta? Tô baixo. Tem que levar umas roupas lá pra cima. O link. O link foi mandado no grupo da turma. Exato. Eu tô na aula de física Até agora eu acho que eu não errei nenhuma Eu espero ter corrigido certo Eu não vou mostrar Porque eu não quero levar um processinho Pra mostrar a imagem e a voz dela também Então é isso, bye Então gente, acabou a aula Eu terminei o tema Minha escoça Tava escorada bem boa a coluna assim Bem bom Acho que minha garganta tá doendo Eu não sei se eu sinto uma amassadeira de ontem A garganta e o ouvido doendo Não falamos que eu estou de pé descalço Minha mãe não vai saber A vovônia tá limpando de novo a casa, amor Alguma coisa, mas Sei lá, eu não sei o que eu quero comer ainda E a minha mãe e o YouTube estão jogando com a amastra Então gente, o Arthur Eu tô substituindo minha mãe por um tempo Indefinido Jogou o Ice? Eu joguei o Ice Tchau Oi gente Gente, a gente veio dar uma passeada de carro Passeada e tipo só andar dentro do carro, entendeu? Pra não ficar só nem de casa, entendeu? E aí gente, chegamos em casa Já não tá saindo pra ir nas lojas e afins Pedi pra minha avó passar na... Fui que eu fiz na farmácia Peguei meu creme Meu anticoncepcional Deixa eu ver A capinha dele A capinha dele é bonitinha Ai, essa aqui não tinha, olha Unboxing Marcelo e sacão é só Apenas Um monte E gente, a gente saiu por um bom tempo Agora já é, eu acho que, oito horas Eu vou deixar minha celular carregando Que ficou sem bateria quase Eu tava lendo Eu comecei a corte de Espinhos e rosas Ou rosas e espinhos Não sei Tô indo pro banho Um, dois, três e... Oi gente Então, eu esqueci de gravar ontem de noite Mas é outro dia Deixa eu virar câmera também A minha mãe acabou de receber a ligação lá do posto Que ela fez esse negócio Ela testou positivo, então Bem-vindos à quarentena A gente já tava, acho que Mais de cinco dias em casa já esperando esse resultado Agora, eu e o Twitch vai botar os enfeites de Natal na casa Pouco adiantado apenas Tá pronto mais ou menos por um dia Só essas coisas assim A minha mãe ainda assistiu do Pinheiro Acho que foi do passado A gente tem um mini Pinheirinho Que ele já vem pronto Olha a Nina Que ela tá natalina Nena, vem cá mostrar que tu tá natalina pro pessoal Pessoal, eu tô com uma capinha natalina Oi pessoal Oi Nina Olha ela cantando pra nós E a minha mãe tá fazendo almoço Vai ser uma vacatulada E tipo, perfeito Se você não comeu vacatulada Realmente você não vive Que isso Acabamos aqui Peraí que eu tenho que assar o nariz Peraí que eu tenho que assar o nariz Leu poeira, né? Esprevendo o bolão Toma o bolão O bolão? Daí que eu filmo É bom de comer Tá horrível de azedo Não põe, eu quero esse copo aqui É muito bom, muito bom isso Muito bom, real Eu vou comer isso com alface e feijão Cadê meu feijão? Tá lá o meu feijão Depois eu como E não põe te incomoda, meu amor Então, gente, sempre depois do almoço Se eu não tivesse que ficar em casa Eu iria pra academia Mas nesses dias eu tô ficando em ligação Jogando e lendo Essa é minha ultima Bye Ah, minha vida é que eu tinha aqui Né? E eu tenho aulas 4 Trouxe isso de lanche, que é banana com pasta de amenoim É bom E durante a aula eu vou ficar fazendo minha unha Eu pedi lá nas enquetes do Insta E eu vou mostrar aqui pra vocês o resustado Resustado Ai, ai Ai, não vou pedir muita coisa Peraí Gente, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards Que eu já mostrei no finalzinho do vídeo Como eu coloco as unhas Então eu só vou gravar pra vocês como eu vou fazer essas unhas Ok? Já volto com unhas coladas Então, gente, ó A unha ficou assim Eu deixei ela um pouquinho maior que o normal Deixa eu encher também aqui no meio Porque eu fiquei com preguiça Mas sei lá Algum outro dia eu arrumo Então é isso, gente Obrigado por assistir esse vídeo Fiquem bem Fiquem com saúde Beijo Tchau 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 Tchau